Vamos observar os números da SINPAR, referentes a 30 de novembro de 2024, 3T24, começando aqui ano sobre ano, base anual, 3T23 para o 3T24, a receita ganhou 30,6% de 8.318.000 para 10.865.000. Resultado, lucro bruto ganhou 23%, lucro operacional subiu 28,2%, resultado, antes dos tributos sobre lucro, saiu de um prejuízo para lucro, e o prejuízo aqui, 3T23, menos 136.515, virou um lucro de 10.844. Margem bruta recuou 1,57 pp de 26,7% para 25,2%, margem operacional recuou 0,31 pp e a margem líquida saiu de menos 1,6% para 0,1%, variação de 1,74 pp. Tudo certo então, estamos vendo alguns progressos, porém, olha aqui na margem bruta que vem reduzindo. Do 2T24 para o 3T24, trimestre sobre trimestre, base sequencial trimestral, a receita ganhou 5,4%, resultado bruto ganhou 4,4%, lucro operacional 0,3% a mais, Resultado, antes dos tributos sobre lucro, reduziu 29,7% e o lucro do período caiu 78%, de 49.298 para 10.844. Margem bruta recuou 0,25 pp, margem operacional menos 0,82 pp e a margem líquida de 0,5% para 0,1%, redução de 0,38 pp. Então, ganho de receita aí de positivo, porém, fechou com lucro menor e olha aqui nas margens que estão reduzindo. Vamos ver detalhes aqui na DRE, resumida 3T23, para o 3T24 a receita ganhou 30,6% e os custos aumentaram 33,4%. Como isso, fechou o resultado bruto, 23% maior de 2.222.000 para 2.732.000. As despesas receitas operacionais saldo negativo despesas aumentaram 14,6%, como isso fechou o resultado lucro operacional 28,2% maior de 1.367.000 para 1.753.000. O resultado financeiro líquido, despesas financeiras, aqui é um ponto de atenção, alavancagem da empresa. As despesas aqui subiram 1,6% de menos 1.560.000 para menos 1.585.000. Então, consumindo aí todo o resultado operacional aqui no 3T23, fechou com prejuízo menos 192.797. E aqui fechou com lucro 3T24, 167.542, porém, ainda assim, bem elevado aqui em resultado financeiro, despesas financeiras, consumindo muito do lucro operacional. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou o 3T23 com prejuízo menos 110.639 para lucro, 124.984. E atribuído aos sócios, menos 136.515 para 10.844. Vamos ver alguns indicadores, prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos 38 centavos, valor da ação utilizado para os cálculos, 4 reais, 55 centavos. E o PL está negativo, menos 12,03 em função dos prejuízos. PSR bem baixinho aqui, 0,10, ok. PVP 1,20. Ação não está com desconto, em PVP acima de 1, ação não está descontada. Estamos pagando 4,55 reais por uma ação que vale 3,80, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, estamos pagando 19,7% a mais. E o retorno sobre o patrimônio líquido, negativo, menos 9,9%, função aqui do prejuízo últimos 12 meses. Vamos ver o patrimônio líquido, 2T24 para o 3T24. Variação positiva, capital social realizado, número de ações, não houve alteração. Valor de mercado, 3,972.000 com dividendos 0% nos últimos 12 meses. Alavancagem é um ponto de atenção. Dívida líquida, considerando aí 41,284.000 com resultado operacional nos últimos 12 meses. 5,670.000 está em 7,3 vezes, um pouco elevado na minha opinião. E pelo patrimônio líquido está em 1.243,8%. Então, observando uma dívida líquida de 41,284.000 com um patrimônio líquido de 3,319.000. Então, na minha opinião, alavancagem um pouco elevada. A gente vê aí resultado financeiro líquido aqui. As despesas financeiras bem elevadas. Mas atenção ali, então, ponto de atenção. A empresa possui receita aí. Excelente. Mas atenção aí na alavancagem, né? Vamos ver o gráfico aqui. Seis meses atrás, valendo R$ 6,02. Ela vem perdendo aí 24,58% nos últimos seis meses. Agora aqui em R$ 4,54, R$ 5,53. Oscilando aí, um ano antes, elas valiam R$ 8,38. E agora aqui nos R$ 4,50 e pouquinho, vem perdendo 46% nos últimos 12 meses. Vamos ver mais números aqui. Do 3T23 para o 4T23, a receita ganhou 2,4% de 8B318.000 para 8B521.000. E o prejuízo aumentou 176,3% de menos 136.515 para menos 377.224. Aqui no 1T24, a receita subiu 7,3% para 9B146.000. E o prejuízo reduziu para menos 13.054. No 2T24, a receita subiu 12,7% para 10B307.000. E teve um lucro aqui, R$ 49.298.000. E aí já deixamos o 3T24 para o 3T24. Receita, ok. Receita muito boa. Olha aí, né? Juros subindo aí no Brasil novamente. O dólar nas alturas, hein? Atenção, o cenário econômico do Brasil, né? Do mundo todo, de forma geral. Mas o Brasil aí tá pegando um pouquinho, bastante agora, né? Mais intenso aí. Vamos ver aqui. Acumulado 9 meses, de janeiro até 30 de setembro de 2024 contra o mesmo período de 2023. A receita vem acumulando alta de 30%, de 23.321.000 para 30.320.000. Excelente. E o prejuízo aqui de menos 117.997 para lucro, 47.000. Então, estamos vendo o progresso aqui no acumulado, 9 meses, hein? Receita lá em cima, hein? Então, falta trazer mais lucro aí agora, né? E nos últimos 12 meses aqui também acumulado, comparando com o ano completo, 2023, a receita vem acumulando 22% aí, de 31.843.000 para 38.842.000. E o prejuízo reduzindo 33,3% de menos 495.221 para menos 330.136. Aqui também estamos vendo aí redução do prejuízo e aumento na receita. Mas atenção novamente ao salário econômico do Brasil, né? Vamos ver margens aqui, ó. Do 3T23 até o 3T24. Observamos aí, a margem bruta vem se mantendo aí nessa faixa dos 25% aí, também, houve uma redução aqui, ó, de 26,7 até chegar aqui, ó, 2T24, 25,4 e aqui 25,2. Margem bruta, atenção em relação à margem bruta. Margem operacional também aí, ela teve bastante oscilação aí, né? 16,4, reduziu e vem se mantendo aqui, ó, nos 16,17. Então, caiu para 16,1% agora. Então, olho sempre nas margens, independente aí de resultado, né? De receita, de lucro, olhar as margens é extremamente importante também aí com os custos e as despesas. E aqui, a margem líquida está positiva agora 0,1%, porém caiu, né? Estava lá em 0,5%, melhorou aí anteriormente, estava bem mais negativa, estava negativa. E agora está no positivo, porém, vem caindo. Então, sempre olho aí nas margens, hein? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Caiu ReKalru Latat. Cortado.